Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Graças a Deus, né? Pessoal, venham aqui divulgar os meus membros, né? Tem momentos novos, né? Vou falar um pouquinho deles e vou deixar aí, né? A postinha de cada um para que não tem foto lá no canal deles falar bem por dia, Jorge, né? Como diz os amigos, né? Ausadinha! Brincadeira, gente! Aqui na live, né? Com o Palocos, eu usei muito, né? Eu resolvi, esse ano, mudar o meu local de trabalho, né? Tipo, fazer patina só das 5 e meia da manhã até 2 da tarde das 2 às 10 fazer live e toda semana, assim, e de sexta fazer a patina de manhã, fazer live e trabalhar a noite na pizzaria, né? Então, estou levando vocês na live, né, gente? Também, eu passo a minha live no celular, na moto, né? Quando eu vou usar o Luan, vou fazer a minha live, eu levo vocês Vou, é... Fico no mercado, um pouco do celular, eu levo vocês Então, vou no trabalho, eu volto, vocês estão na live comigo E a minha vida está tendo esse tipo de correria Está tendo muito bom Mas, vamos falar dos membros, né? Meus amores, já se inscreve no canal E, bora lá, meus amores Meus amores, eu vou falar do meu primeiro membro que entrou essa semana, né? Tem membros aqui de oito meses, já, muito fiel, hein? Ferraz, meus amores Fran Ferraz Conheci ele essa semana, né? Já sei... Eu, meu WhatsApp, porque o meu WhatsApp está aberto na comunidade, né? Nossa, não estou vencendo a responder a mensagem Mas, meus amores, vocês sabem Se eu só respondo mensagem meia-noite ou quatro da manhã, né? Por causa dos horários, né? Trabalhar em três empregos Não é para qualquer uma, não, viu? Então, vamos lá Ferraz, gente Ferraz está com a minha tréia das horas Ele é muito esforçado, né? E ele está fazendo live manhã, noite Então, gente, bora participar Ajudar ele das quatro mil horas, né? E vamos lá, né, gente? Porque só ele na live de vocês não é, né? Ou só ele vir na minha live E ele acompanha todas as lives que ele pode estar presente Então, vamos também retribuir a ele, né? Noêmia Batista Minha nova membro também Dessa semana, gente Vocês acreditam? Noêmia também está participando, né? E essa semana, graças a Deus Então, eu estou muito feliz A Noêmia também faz live Meus amores da madrugada Quem puder deixar o likezinho para ela Visitar o canalzinho dela Vou deixar a foto de todos Meus amores Esse daqui não é do Brasil Vocês sabem que agora a minha live é mais para estrangeiro Do que para brasileiro, né? Então, o dia que tiver pouco Aviso minha live Pode saber para o brasileiro Não puderam vir, né? Tem também os no WhatsApp Isso é muito legal, né? Eu estou entendendo ele pelo tradutor, né? O contrário, ela não consegue conversar Esse aqui, gente, ó Eu não sei ler, ó Está vendo? Vou testar o que está aqui, ó Que é esse aqui Ele é o bronze, né? Ele já está meu membro há nove dias Ele não é do Brasil estrangeiro, né? E é um pouco, né? Hello, my friend Quem puder Tem que entrar no canalzinho dele Né? Gente, tem o meu amigo Olha aqui Fala-me-sine Ele é um amor de pessoa Também está correndo até já 4 mil olhos Gente, visita a live dele, gente Eu vou na live dele Eu não vejo os amigos Que ele visita Ele visita tanto amigo Nessa live E os amigos mesmo Não visitam ele, gente Então, bora Na live do nosso amigo, né, gente? Só ele na live de vocês Ou na minha não dá, né? Então, vamos retribuir Nosso amigo, né? Está presente ali Uns minutinhos Não custa nada, né, meus amores? Valtira Alves O meu querido amigo Está há 27 dias Meu membro, né, gente? Membro dos novos Chegando aqui, né? E vamos também visitar Nosso canalzinho Valtira Alves Gente, vou deixar a partilha De cada um aqui Fiquinha artesanata Ele está há 3 meses, né? Aqui, ó 3 meses participando aqui Do... Como é que fala, gente? Do seja membro E tem a Sandy Vlogs, né? A Sandy Vlogs também Que está participando aqui, né, meu amor? Não vi no exame, então Eu achei que no exame estava aqui Mas não está E, meus amores Sandy, Sandy Vlogs Gente A partir do primeiro dia Que eu fui Rotei o seja membro Ela foi a primeira E ela queria ser a primeira A Sandy também É estrangeira, né? Não é do Brasil A gente conversatizar Até muito Ela é muito toque A Sandy Quem puder visitar, né? As lives dela É maravilhosa, né? Você só rir, né? E, meus amores E, meus amores Esse foi o vídeo Do meus membros Um abrazinho Para cada um, tá bom? E, bora continuar a vida, né? Meu pai do céu E, meus amores Obrigado.